Gente, desculpa a empolgação, é que eu tô muito animada, por causa que a Lária, 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 BR, ela me desenhou, cara, mano, ela muito adora, aqui ó, ela, aqui os vídeos dela, por isso mesmo eu tô falando aqui pra você se inscrever aqui, ó, aqui, tipo assim, eu vou se inscrever, mas eu vou se inscrever de novo, você clica em inscrever-se, e clique aqui, tá bom? É sério pra vocês fazerem isso, tô brincando, mas é pra vocês fazerem, por favor, que eu tô desenhando uma subida, não sei se tá, cara, eu vou desmaiar, eu vou desmaiar, presta atenção, com a música do Asgore ainda, que lindo! Amei, desenho mais lindo do universo, então, aí eu falei, valeu Lária, te amo, meu Deus, te amo, obrigado, meu Deus, eu vou desmaiar, espero que eu não tô zoando, meu Deus, que fofo. Meu Deus, gente, se prepara que eu também vou desenhar ela, a mais bonita do mundo, nossa, que linda, ai meu Deus, vou lá cair aqui, nossa, 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 ai, eu tô sem respirar agora, cara, olha que mina bonita, olha que mina bonita, cara, olha que mina bonita, cara, olha que mina bonita, cara, olha que mina bonita, ó, cara, ela é muito, muito, muito da hora, fi, Olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo, olha esse aqui, ó, ai, igual a da, da, qual é o nome? E ela, vídeos marcados com, ela marcou, gostei, gostei, já vi esse vídeo aqui, ó, tem vários, cara, que foda! Nossa, sério, eu conheço ela, só que eu não assisto, faz tempo que eu assisto, essa aqui que é a Daiane, ela, tudo fez igual a série dela, Do Ned, o Ned, o Andioca, eu acho, os dois ficaram lindos, entendeu? Vamos ver esse, olha que bonito, bonito, o menino o que? Por favor, por favor, tia, tia, por favor, pra te escrever, gente, ela tá me ajudando muito, Nem chego perto dela, ela é muito boa, Olha que lindo, meu pai do céu! Eu demoro, né, KKK, pra fazer meme, ah, imagine eu! Comprar uma boneca pequena sozinha, tá? Gente, por favor, se inscreve lá, tô tão animada! Ai, meu Deus, coração! Vocês que são meus inscritos, por favor, ai, meu Deus, cheguei! Vocês que são meus inscritos, por favor, se inscreve lá, cara, ajuda ela, cara, Tô me ajudando muito, eu tô tão feliz que ela tá me ajudando, meu pai, eu tô querido também! Por favor, gente, a nossa cabelo, a cor do meu cabelo é quase igual a cabelo dela, né? Aí, ó, só pra vocês prestar atenção, o cabelo dela é roxo, Aí, o meu também era, que eu criei, roxo! Eu pedo muito, eu peço muito obrigado por você, Lária, te amo! Ou você, se inscreve no canal dela, ela é muito... Pera, Lária também... Ela é muito da hora! Além de eu nem conheci ela de verdade, mas ela deve ser muito da hora! Olha, eu divulguei o canal dela, por favor, se inscreve lá! Nossa, ainda não tinha dado like, credo, meu Deus, tinha esquecido! Vira, cara! Ela desenha bem, cara! Pera aí, pera aí que eu me deixo... Não, eu não entendi, mas ok! Ai, gente, só vim pra divulgar o canal dela mesmo, porque eu amo ela! Ela até me desenhou, cara, eu não tô acreditando ainda! Sério, eu não tô, não tô conseguindo! Cara, não! Não, mano, eu vou desmaiar, cara! Eu vou desenhar ela, vocês vão ver, eu vou desenhar ela! Perfeito, igual ela me desenhou! Que isso, cara? Olha lá, aquele... Meu Deus do céu! Mas eu não vou desenhar perfeito, né? Porque é igual ela, por acaso, que eu não sei desenhar direito! Mas se eu desenhar, você vai ver! Você vai ver! Penny! Penny! Ah, é cerrado! Nossa, obrigado por ter assistido! De nada, Florianca! Bom, gente, por favor, se inscreve no canal dela, porque é aplicativos que eu uso! Vários! Bom, gente, é... Flip... 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 Flipaclip... Eu tenho, só que eu não uso muito ele! Eu uso mais... Sabe, né? Sabe, né? Não, né? Neo! Tá! Tô muito grande! Flipnet também se escritou! Então, gente, muito obrigada por assistir esse vídeo! Passa lá, por favor! E até o próximo vídeo! Tchau! Beijos! Você vai ver lá, eu vou te desenhar também! Tchau! 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 Obrigado.